Esse som tá gostosinho demais, viu bebê? Já pagou os boletos? Simbora! Oi! Eu saí pro baile funk, senhora, pra vir embora Mas ela mandou o áudio que me fez voltar na hora Eu saí pro baile funk, senhora, pra vir embora Mas ela mandou o áudio que me fez... Levanta o copo, bebê, levanta o copo! Chegou, chegou! Morena, que serva, não vou는데, se tapas, com Vou botizar um um minuto em ninguém Morena, que sincero,ласт pra vir embora Moren, que sincero,jat pra vir embora E aqui, esse nené, que sincero... Um minuto emevered Dealmaço no horizonte Pironha, vai no toma toma, vai Vai no toma toma, vai Vai no toma toma, vai beber, vai Pironha, vai no toma toma, vai Vai no toma toma, vai Vai no toma toma, se bora bebê, se bora bebê Chegou, chegou O café chefe da lábada ficou o bebê Cheguei no baile funk, senhora pra... Como é que é teu nome, neném? Mostra pra mim, mostra pra mim Cheguei no baile funk, senhora pra ir embora Mas ela mandou o áudio que me fez voltar na hora Morenista, desfazer a morena que 15 minutos de sentados Faz com você se iludir Morenista, desfazer a morena que 15 minutos de sentados Faz com você se iludir 15 minutos de sentados Faz com você se iludir Morenista, desfazer a morena que 15 minutos de sentados Vai, vai no toma toma, vai Vai no toma toma, vai Vai, no toma toma, vai Isso é nova saia, bebê Atualizou Atualizou, bebê A culpa é de Ricardo e Rafaela Moura Isso é nova, sai, coração Vai, 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 vai Oi, 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 oi Atualizou Eita, eita Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem, louca Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Então joga, joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Então joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai No fundo Um cinto lá, baçaia que vai fazer balançar Ela pode, ela pode, 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 pode sentar Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Joga baixinho, joga baixinho Baixinho, baixinho Meu DJ, eu vou contar até três E ela vai jogar esse popô Um, dois, um, dois, três, dois Só balançando, balançando, balançando popô Só balançando, balançando, balançando popô Só balançando, pala Eita, bebê Só balançando, pala Que festa tá gostosa, não tá, bebê? Só balançando, 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 popô Só balançando, eita, eita Só balançando, 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 popô Senhoras e senhores, vai meu naipê! Não passa a ir Eita! Que que é isso, bebê? Ao vivo é mais gostoso Como é que é, minha tia? Chama ela, chama! Vem! Perdido na potaria, com várias bebezinhas Fazendo essa caragem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga! Então, choque esse popô, bebê Choque esse popô, neném Choque esse popô, ai, 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 ai Então, choque esse popô, bebê Choque esse popô, neném Choque esse popô, ai, 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 ai No fundo, senta o lamba Sai aqui, vai fazer balançar E ela pode, 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 pode Pode sentar No fundo, senta o lamba Sai aqui, vai fazer balançar Ela pode Joga baixinho, baixinho, mais uma vez Só as mulheres, bota o copo pra cima aí Só as mulheres Atenção, meninas Cadê o gritinho dos solteiros? Tudo na lambada fica gostoso Né, minha tia? Que escarachinha, só na barada, viu? Na minha contagem Na minha contagem, na minha contagem Um, dois, três Um, dois, três, vai Só balançando, balançando, balançando Popô, só balançando Isso é uma saia Só balançando, balançando, balançando Só balançando Eita, bebê, vai Só balançando, balançando Balançando, popô Só balançando Eita, eita, eita Só balançando, balançando Balançando, popô Meu naipi, é com vocês agora, viu? Eu achei muito lindo o que vocês fizeram aqui, meninas Oi, oi, oi Tava maravilhoso Tava gostoso Isso é uma saia, velho Oi, vai pra imprensa, aquele abraço Posso até ser ruim de matemática Mas de você, eu dou conta, bebê Simbora! Uh, uh Vamos lá, saia Eita, eita Oi, 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 oi Chama, chama, chama Isso é uma saia, coração Atualizou, atualizou Ah O menino simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Ou no bailão da serra que ela se destaca Ou de jujura, vacila, custa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Me fez uma proposta Que não dá pra reclusar Bota o house na língua Vai descendo com a boquinha, moça Vai com calma, por favor E hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse Vai beber, vai beber, oi Vou botar o house na língua Vai descendo com a boquinha, moça Com calma, por favor E hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Oi, 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 oi Senhoras e senhores O naipe mais afinado do Brasil Bamba, saia Que que é isso, bebê? Vai, vai, vai Camarote da Skol Camarote da Itaipada Aquele abraço também Vai, bebê Foi no beco do meu Que começou a tocar Os proibidão Que começou Ah, me fez uma proposta Que não dá pra recusar E bota o house na língua Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse Pavo Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua Vai descendo com a boquinha, moça Vai, me faz esse Vai, bebê, vai, bebê, vai Vou botar o house na língua, moça Que que é isso, bebê? Tá soltando beijinho, mãe, ó Que que é isso, não, mãe? Vou botar o house na língua, moça Vai descendo com a boquinha, moça Me faz esse Vai, bebê, vai, bebê, vai Eita, bebê Eita, bebê A culpa A culpa é de Ricardo e Rafael Mora Vai, bebê, vai, bebê, vai, bebê Eita, bebê Pai dela nem sonha Que a filha é bandida e que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Vem, bebê, vai, bebê Ô, novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Ô, gostosa, toda delicia Amanheceu o dia Ela só quer sentar Oi! Ela pede pros cria Da tapa na rapa Ela pede pros cria Da tapa na rapa Na hora que ela quer Ela pede pros cria Da tapa na rapa Na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pros cria Da tapa na rapa Na hora que ela quer Vai, bebê, vai Toca o trancete do sangue Oi! Ginger song Este Danu vai lita, pura maldade Pai dela nem sonha Você é safadinha, não é, bebê? Que a filha é bandida e que faz Me lembrou uma colega de escola que pulava a janela pra casa Só chega mais tarde Só vocês que sabem que essa aí vai ver Ô novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então volte Isso é uma samba Ô gostosa Toda delicinha Amaneceu o dia Ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Então toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Chama o solinho de trupete na lombada Isso é uma samba Original Atualizou Tá ok, tá gostosa, então joga tudo Vem que vem, que hoje tem Joga pro chefão Plavarquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever aquele cavital Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Quem souber canta com o calvo assim, ó Toma aí, toma aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer Vem assim, veneme Aqui hoje eu tô facin Veneme, veneme, veneme Vai beber, vai beber, vai beber Oi, véu OI Levanta o corpo aí, beleza O Camarote dando Aquele abraço O Camarote tá em b islands E tá ok, tá gostoso, então joga E vem, e joga pro chefão Sua vaquinha de biquíni tá maior pressão A galera dos vaqueiros, aí joga, vai, vai Cadê os vaqueiros, vocês? Toma, 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 toma Atenção, meninas Pega aí, toma aí, que hoje a noite é de prazer No que quiser fazer, pode até sumir e descer Na dor de rã, a irmã, vem beber, vem beber E hoje eu tô facinho, vai beber a chama, chama Oi, oi Toma, toma, toma Clube da dor de rã, aquele abraço Manda uma loução pro Bar Cabeça de Boi, aquele abraço Toma, 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 toma Um abraço também, os ciganos, aquele abraço Eita Clube dos caminhoneiros Alô, meu gordinho, Júlio Medeiros, aquele abraço Bota o uísque Chegou lá uma saia, bebê Que que é isso, neném? Tô batendo, descarada Rapaz Oh, relembrando Ela usa uma calça Toda apertadinha O bagulho da série Tá ficando enxadinha Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Atenção, meninas Se prepara, se prepara Oi, oi Perereca no chão 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 Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Lamba saia Você que gosta da frente do paredão Você que gosta de curtir Gosta de tomar uísquezinho daquele jeito Lamba saia chegou, bebê Escaradinho E ela usa uma calça Toda apertadinha O bagulho tá Tá ficando enxadinha Ela usa uma calça O bagulho tá certo Tá ficando Vai, bebê, vai Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca pra trás Perereca pra frente Perereca, ó, ó Perereca no chão 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 Oi Se prepare É papo de maluquice, hein? É o caralho Oi Uh, 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 uh É o caralho É o caralho Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maluqueiro Que pega bolado Uh, uh, ah, ah, ah Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Joga, joga, oi, oi Joga pro feio Pra quem tem uma beleza peculiar, já tá ligado As meninas jamais depois dessa música Vai lhe menosprezar, viu Nunca, jamais, ó, ó Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maloqueiro Que pega bolado Playboy do cabelo liso É coisa do passado Ela quer um maloqueiro Que pega bolado Uh, uh, ah, ah, ah Uh, uh, ah, ah Uh, uh, ah, ah Eita, eita Joga pro feio, joga pro feio Joga pro feio, joga pro feio Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga pro feio 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 Joga pro feio